Gato galáctico! 3, 2, 1... CUEILHO FANARTES! Cueilho Fanartes... Legal! Cueilho animatrônico! Original. Cosplay de vácuo! Olha eu! Uou! Quem é... Esse cara do meio? É o nosso criador! Oi eu sou o Ronaldo! Prazer! Cueilbusters! Que demais! Lobo e primo! Que massa! Era uma vez um pudimzinho lendário! Nossa! Que massa! Olha a gente! Ficou irado! Também tem vídeo! 3, 2, 1... Cueilho e vácuo! Hehehe! Não falo nada! O que é isso? É... Que massa! Que massa! É... Que massa! Que massa! Que massa! Que massa! Que massa!